PES 2018 chegou trazendo algumas novidades, mas nos deixou bem desapontados em alguns quesitos. Hoje vamos dar aí as sugestões para o PES 2019. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já vamos falar aqui de gameplay, já vamos começar sim, falando já do que nós queremos ver na gameplay. Eu fiz um vídeo falando sobre as novidades, as inovações, as futures que precisam ser adicionadas na jogabilidade do FIFA 18. Está passando no card. É muito importante que tu veja, porque nesse vídeo eu falei de forma complexa o que o PES precisa adicionar urgentemente. Viu o vídeo? Sabe do que eu estou falando? Beleza. Basicamente aqui eu vou dar só uma resumida no que nós queremos. Um sistema de colisão muito melhor, porque hoje esse sistema de colisão no PES, os desarmes, são robóticos. Não adianta tu dizer que eu estou sendo fanboy de FIFA, só olhar meus vídeos aí no canal para te ver se eu sou fanboy de FIFA ou não. Mas os desarmes no PES são robóticos. O game, ele a cada ano vem se modernizando, adicionando animações, animações nos goleiros, expressões faciais, um toque de bola mais realista. E esse desarme segue ao estilo lá do iningo 11 ainda, que se o jogador toma o desarme, ele acaba tropeçando, acaba perdendo o controle da bola, muitas vezes ele tendo chance de ir na bola. Então o contato físico, as disputas pelo chão são muito pobres no PES, isso precisa ser melhorado. A Konami já adicionou a proteção de bola, mas ela não é manual, ela é automática. O jogador faz, vamos dizer assim, quando a gente não escolhe, então precisa adicionar esse botão da proteção de bola. Precisa ter um corpo a corpo muito mais decente, disputas de corpo muito mais acirradas, muito mais disputadas, onde a gente sinta a força física do jogador. Isso precisa ser adicionado na gameplay. Os goleiros, muitas vezes, a gente sente que existe uma queda de frames, quando eles defendem um chute, parece que eles voam, parece que eles ficam alguns segundos parados no ar. E, ao meu ver, os goleiros do PES também poderiam ter ações mais, vamos dizer assim, mais realistas. Onde o goleiro não parasse no ar, onde não houvesse uma espécie de quedas de frames. A ginga também, as direções para o jogador mudar o corpo, isso precisa ter muito mais também, precisa ter muito mais frames nas movimentações dos jogadores. Se o motor gráfico atual, a Fox Engine, não é possível fazer isso, então mudem de motor gráfico. Vocês têm que fazer um jogo para competir em alto nível com o FIFA. Hoje, a Konami não compete com o FIFA. Me desculpem aí quem é jogador de PES, quem é fã da franquia. Eu também sou um fã da franquia, mas, infelizmente, nós temos que ser sinceros, nós temos que ser críticos e objetivos. A gente tem que falar a verdade. O PES hoje não compete com o FIFA e nem das sinais que vai competir. Precisa de mudanças revolucionárias. Vamos falar dos modos de jogo? Vamos começar com a Master League. Muitos dos fãs de PES 2018 se decepcionaram ao receber o jogo com poucas cutscenes. Foram adicionadas novas, teve sim melhorias, mas o pessoal, o fã de PES, que é muito mais. Então vamos se focar, Konami, em adicionar muito mais cutscenes ao jogo. Adicionar cutscenes para vários momentos, para vários momentos do clube. O clube está passando por dificuldades, o clube está indo bem. Vamos adicionar cutscenes de vestiário, cutscenes do técnico, conversando com os melhores jogadores, conversando com aquele jogador que não está rendendo. Vamos adicionar patrocínios para a nossa Master League, mesmo que sejam patrocínios fakes. Quem sabe fundir uma Master League com o modo história, fazer, vamos dizer assim, uma quimera desses modos de jogo, somar aí muitas cutscenes com a gameplay, com a Master League. Eu acho que a Konami também pode fazer uma coisa bem legal aí para o nosso modo de gerenciar o clube. Chegou a hora de falar do modo mais odiado, que é o My Club. Pelo menos por mim, cara, eu odeio esse modo. Eu acho que a Konami tinha um potencial incrível para trazer um modo tipo Master League Online, só que bem melhor. Só que não, o que a Konami fez? Ela decidiu, acho que em 2015, copiar o FIFA, copiar o Ultimate Team, lá com os packs. Só que ela trocou isso pelo Ball Open. Cara, que bizarro ficar rodando aquela roleta. E o pior, depender dessa roleta para trazer os jogadores, para formar o nosso time. Essa ideia foi escrota. Nossa, quem teve essa ideia? Pelo amor de Deus. Se queria competir com o Ultimate Team, olha, está de parabéns, porque conseguiu afundar ainda mais o My Club. Quem jogou a Master League Online, com certeza tem saudades desse modo. E quem não jogou, eu vou explicar rapidinho. Basicamente, a gente poderia ter os jogadores que quisesse, se tivesse os pontos. A gente comprava os jogadores por pontos. Não tinha essa bosta de roleta aí. Aí tu deve estar pensando, poxa, então todo mundo tinha Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Não! Hoje todo mundo tem Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Hoje, tu vai jogar o My Club aí, com os caras que são fissurados? Os caras, sei lá, três meses de jogo, quatro meses, já tem um super time. De boas, é tranquilo fazer um super time. Na Master League Online, a gente tinha, sei lá, quatro meses de jogo. O ataque do cara poderia ser, sei lá, Soares, Albameyang, que na época jogava lá no Sant'Etienne e tinha overall 70, tá ligado? E Wander Mirk, sabe? O ataque do cara era com o mito e o resto tudo lixo. No início do My Club, era todo mundo jogando com Emifela, com Wander Mirk, sabe? Com jogadores bem ruins e tinha mais ou menos um jogador bom. Eu lembro do meu time no PES 2012, eu acho, que era a Vela, o final do meu time de PES 2012, pra vocês terem noção. Tipo, eu jogando 500 partidas, era o Vela, que jogava no Barcelona, que era muito bom, né? O Messi na outra ponta e de centroavante o Soares. Esse era o meu time depois aí de conseguir muitos pontos. Se eu só conseguiria ter o Cristiano Ronaldo se eu vendesse o meu Messi. Então tá aí a grande sacada, tá aí a grande, vamos dizer assim, o grande fator que dá um dinamismo pro jogo. Eu podia vender meus jogadores por pontos, eu trocava, sei lá, o Messi por 50 mil pontos e aí eu conseguia comprar o Cristiano Ronaldo. Hoje a gente não pode fazer isso, a gente depende dessas bolas pretas. Tiramos um bola preta? Fantástico. A gente pode vender se não gostou? Não, ele vai ficar ali apodrecendo no nosso clube. É bizarro isso. É um sistema que a gente precisa comprar a nossa formação. Cara, onde já se viu isso? A gente precisa comprar a formação. Aí tu pode dizer o seguinte, ah, mas eu também posso comprar o jogador que eu quiser dependendo aí dos agentes. Se eu conseguir fazer combinações ou se eu comprar os agentes nos leilões. Mano, demora um dia pra eu comprar um jogador no leilão, mais ou menos um dia. Isso se eu ganhar as três especificações do leilão, se eu conseguir passar pra próxima fase. Então, meu Deus, cara, quem teve essa ideia, assim ó, foi bizarro, foi escroto essa ideia. Pra vocês terem uma... Vamos fazer um comparativo. No Ultimate Team, se eu quiser comprar um jogador, eu demoro em torno de um minuto pra comprar esse jogador. No PES 2018, se eu quiser fazer as especificações, eu demoro um dia pra comprar um jogador. Um dia! Cara, não é possível que a Konami não se ligue nisso, cara. Não é possível que vocês não estejam vendo o Ultimate Team. Olha o que o Ultimate Team dá possibilidade da gente fazer DMS, né, desafios de montagem de elenco. Dá pra gente trocar as cartas por melhor, fazer upgrades, dar um jogador e receber outro melhor. Trocar as cartas por pacotinhos, sabe? E no MyClub, eles não nos prendem. O MyClub não nos prende nisso. Já o FIFA, a gente passa horas jogando por causa disso. Ah, o jogo, a gente ficou com raiva do jogo. O jogo é uma bosta. O adversário nos venceu de forma injusta. Vamos fazer um SBC, vamos, sabe, descontar de outro jeito. O FIFA sabe nos prender. Embora eu fale aqui, muitas vezes critique o FIFA. Sim, eu acho que o jogo, a gameplay do FIFA, ela não tem. Vamos dizer assim, culhão ainda pra dizer que é um simulador. Tá muito longe disso. É um jogo cheio de bugs. Então, eles compensam isso com os packs, com o marketing. E a Konami não. A Konami tem um marketing muito ingênuo. Um marketing muito travado. Sabe, ela teria a possibilidade de fazer 500 coisas dentro aí do MyClub. Por exemplo, se fosse com pacotes. Se fosse com decks. Eu já dei essa ideia pra Konami de fazer como se fosse com figurinhas dos jogadores. Aí a gente vai completando como se fosse um álbum, por exemplo. Sabe? A gente pode, e além de tirar jogadores, a gente poderia tirar brindes. Eu já dei essa ideia pra Konami tá aparecendo no card. E se eu conseguir achar esse vídeo, que é bem antigo no canal. Então, eu já tô lutando aí pra que o PES, na verdade, pra que a Konami consiga vender mais. Consiga ter atrativos melhores. Que mantenham o seu jogador focado ali no game. Mantenham ele jogando mais horas. Sabe? E parece que a Konami vem fazendo mudanças muito lentas. Mudanças muito, vamos dizer assim, sabe? Lentas mesmo. Parece que não quer evoluir. Parece que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Uma grande mudança que faça, tanto os fãs de PES, quanto os fãs de FIFA, jogarem o PES. A Konami parece que se foca num jogo só pra os fãs de PES. Porque o fã de PES, ele vê que o jogo a cada ano evolui um pouco, então ele segue comprando. E o cara que é fã de FIFA, nunca vai dar uma chance pro PES. Eu vejo assim, como eu, de exemplo. Todo ano eu quero mudar pro PES. Eu penso, cara, eu preciso mudar pro PES porque o FIFA é um jogo injusto. É um jogo que tem o momento, né? Que às vezes decide a partida. Eu não me sinto, muitas vezes, controlando o meu time. Depende demais da programação, do jogador dominar uma bola certa, mesmo ele tendo ótimos estetes, sabe? Então, a minha esperança todo ano, e já faz uns quatro anos que eu tô nessa esperança, é de mudar pro PES. Mas eu não vejo uma luz no fim do túnel. Eu não vejo a Konami aderindo a todas as mudanças que a comunidade pede, sabe? Eu não vejo a Konami trazendo um jogo revolucionário. Eu vejo ela trazendo um jogo pros fãs de PES, e o cara que é fã de FIFA dificilmente vai mudar pro PES. Ele pode jogar algumas horas, ele pode se estressar um pouquinho com o FIFA e jogar um pouquinho de PES, mas não, ele não vai ser aquele fã da franquia. Eu mesmo sou um fã da franquia do PES, do Pro Evolution Soccer. Eu cresci jogando o Inning Eleven, e hoje torço muito pra que o jogo volte. Por isso que eu nunca vou desistir do PES, eu sempre vou trazer PES no canal. Porém, tá difícil, cara, tá muito difícil, sabe? A gente tenta, a gente dá ideias. Eu já fiz vários vídeos no canal de 2015, sabe? Desde 2015, então, aí se vão quantos anos? 15, 16, 17, 18. Três anos já querendo que a franquia melhore, já dando muitas ideias, e cara, a Konami inova? Não, ela melhora muito pouco. Eu já falei que esse MyClub era uma bosta desde 2015, o que a Konami fez? Adicionou agentes, né, pra gente fazer combinações, que demora um dia, tá ligado? Tu acha que o fã de PES vai ficar muito tempo assim nessa franquia? Não, o fã de PES, ele tá vendo outro jogo lá, e no momento que a EA Sports quiser, acabar com o PES, ela consegue. Como? Trazendo uma gameplay mais arcadezinha, trazendo uma gameplay como tava na demo, uma gameplay mais justa, se ela tirar um pouquinho do realismo, um pouquinho desse negócio de querer simular o jogador errando o bote, se a EA se focar num jogo realmente com uma gameplay perfeita, mano, acabou o PES, infelizmente. É isso, porque o fã de PES hoje, ele curte a gameplay, vamos dizer assim, mais simples, eles, onde eu quero passar a bola pro lateral, ela vai, onde eu quero passar a bola no meio, ela vai, eu quero dar um passe de costas, a bola chega. Então, uma hora, esse fã de PES, ele vai enjoar e vai dar chance pro FIFA, como eu já vejo muitas pessoas aí conciliando FIFA e PES. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, uma espécie também de desabafo, mas esse vídeo, ele precisa muito da participação de vocês. Com o like, deixando o vídeo relevante, com seus comentários, dizendo o que que faltou eu falar aqui, deixem aí nos comentários o que que vocês, fãs de PES, querem ver na franquia. Comentem aí se vocês querem ver isso que eu falei aqui, ou se não, tá de boas pra vocês, que siga sim o PES, tá perfeito. Digam aí o que que vocês acham. Vocês podem mandar o vídeo no Facebook da Konami, no Twitter da Konami, eu vou deixar todos os links fixados no primeiro comentário, aí fixado no topo, certo? Se vocês acham que realmente a Konami precisa ouvir isso, mandem lá, não custa tentar, né? Eu vejo que sim, a Konami, ela tá muito mais ligada aqui no Brasil, ela tá muito mais inteirada nas... pra saber o que realmente o fã de PES quer, pra saber o que que... e pra saber, na verdade, como melhorar o game. A Konami, ela nos ouve bem mais que a EA Sports. O André Bronzoni, gerente do PES para as Américas, faz um trabalho sensacional aqui com o brasileiro, ele se vira realmente pra fazer o marketing do jogo, o PES agora tá fazendo uma divulgação com o Desimpedidos, então é um jogo que tá querendo realmente ter mais adeptos, mas ele só vai se manter, ele só vai conseguir ter bastante gente jogando se melhorar sua gameplay, se revolucionar realmente nos modos de jogo, se atrair bastante pessoas com a sua gameplay, com os modos de jogo, eu nem falei em libertadores, eu nem falei em licenças, porque isso é uma questão de burocracia, sabe? Isso é uma questão de negociação, envolve valores, não depende apenas de uma parte, e tudo que eu falei anteriormente, depende apenas da Konami se focar em trazer um pessoal especializado pra fazer o game evoluir, sabe? Contratar pessoal pra dar ideias também, pra ter, sabe? Se quiser entrar em contato comigo, Konami, eu tenho muitas ideias pra fazer aí a Master League voltar e vocês ganharem com microtransações, mas pra isso precisa de investimento, precisa renovar esse MyClub, quem sabe dá outro nome, quem sabe continuar com o MyClub, mas de uma forma totalmente diferente, onde prenda o jogador, onde a gente se sinta recompensado por jogar, por, sabe, por tirar um jogador ruim, ou tirar um jogador mítico e poder vender ele, poder negociar ele, vamos dar um dinamismo pra esse jogo, sabe? Eu acho que a Konami tem a faca e o queijo na mão, ela é uma empresa que ganha, sim, muito dinheiro ainda, é uma empresa que, ela tem muitos fãs, ela tem aquele tipo de fã, tipo eu, que mesmo não jogando, tô sempre divulgando, tô sempre trazendo novidades, tô sempre querendo que a empresa melhore, tem aquele fã raiz mesmo, que mesmo o FIFA aí vendendo mais, ultrapassando a Konami, ele tá lá jogando pés todo ano, não importa o que acontecer, se vai vender muito pouco, se vai vender muito, o cara vai tá sempre jogando porque curte aquele estilo, sabe? Então, a Konami, ela tem um mercado, ela tem uma fatia de mercado, que é, vamos dizer assim, que é uma fatia segura, que é aquele público que sempre vai comprar, porém, todo ano, a EA Sports, ela vem evoluindo muito, esse que é o grande problema aí, a EA Sports, ela, lógico, tem mais pessoal pra trabalhar, ela tem mais gente pra desenvolver o jogo, mas ela fez um modo a jornada bem diferenciado, um modo a jornada 2, já tá fazendo a jornada 3, um modo carreira, ela vai se focar bem mais no FIFA 19, no modo carreira, a EA vem sim, trazendo grandes novidades, então, o cara que tá vendo aí o pés meio estagnado, vai dar uma chance pro modo carreira do FIFA, pelas cutscenes, nem tanto pela gameplay, mas pelas cutscenes, pelo modo de gerenciar seu clube, o cara pode até, sei lá, ficar só simulando os jogos, mas, ter a interação, as cutscenes, se sentir, realmente, o manager do seu clube, isso faz a diferença. Era isso, pessoal, pra mais conteúdo de pés, se inscreve no canal, tamo junto. e não me importa nada.